Estatuas e cofres e paredes pintadas E nem sabem o que ia acontecer Ela se jogou na janela do quinto andar Nada é fácil de entender Onde agora? É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo de um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um gão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais por tudo Tudo isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer? Seus pais Seus pais Seus pais Do suchen Mesmo Sensục E Seus pais